Ok, então... Então... Olha, olha... Esse Javier não é nada que esconde uma mulher Nós queremos mandar um saludo aqui direto de décadas de 10-20 de Arien a toda a gente de Peru para mamães, papás, irmãos e qual o nome deles? Qual o nome deles? Vamos falar dos nomes de sua mamãe aí, do seu papá irmãos irmãos Bom, aqui a Alan também quer dizer algo algo também quer dizer algo aqui um saludo para toda a gente de Nesteña, San Casino aqui estamos aqui trabalhando um saludo para a minha família, para o papá, para a minha amante e o grande rei que esteja aqui E as irmãs? E as irmãs? Não tem nenhuma aí para mim aí? E as irmãs? Ah, caralho Ah, caralho Não sei Vem cá, olha, e esse... Esse cara aqui é de que país? É um colegio É um índio É um índio? É um índio? É um índio? É um índio? Aqui também tem um amigo que está colocando um pouco de estampo para a roupa Porque estamos em bicicleta Para o estado para o ecuador Você é de que país amigo? É um índio? É um índio? Para mim, a comida de Ecuador é muito rica Me gusta muito A comida para mim, mexicana Equatoriana Colombiana Portoriquinha Muito rica É um índio 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 E aqui estamos com o Oscarito 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 Vamos dizer oi para nós aqui na Calimara Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Ok, eu vou dizer oi para a família Tu és de Guatemala? Tu és de Guatemala? Tu és de Guatemala? Tu queres dizer oi para a família em Guatemala? Brasil número 1 Ok Então essa aqui é a cozinha Do Retrochamatsu Que se chama 10 to any post Da cidade de Derien, Connecticut Aqui é a hora Eu vou caminhar rapidito aqui na cocina Estou falando em espanhol Também vou falar em português Também Então aqui nós estamos na cozinha Aqui agora Na par da tarde Estamos trapeando a linha para a noite E agora estamos aqui São várias estações Vários cozinheiros Aqui agora Aqui é a estação É só peixe Então temos aqui Marihuana Scallops Camarão Camarones Salmão Salmão Caloplay Trucha Tuna Salmão 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 Americano Amarillo Aqui embaixo Aqui temos Oio Chiquen De tudo De nada De nada Claro Então aqui Trabalho Aqui no Grail E também Um pouco da Fry Station Agora aqui Estamos Alã De Perú Também Aqui trabalha Estação de Oistas Nigamoto Little Necks Kumamuru Fisher Island Hamahammer Rucroi Moston Uishi Estação A linha de La Encelada Ok Bueno Aqui 10-20 Post Right now We changed From lunch To dinner And Always Around 3 o'clock The restaurant is dead So By 5 o'clock Oh What happened What happened Come on Guys What happened Alain What are you doing With the sausage Here Ok Now I'm gonna just Give you a little shot Of the dining room Here Very nice We have Couple Tables Here Restaurants Have a very good size And also We have The outside Which is Right now We are in the Winter And then We're gonna move To The end of the winter Ok And here Is the The way We see The kitchen Over here We have The chef Who works On this side Over here And there We have The guy here On sauté Javier We have We have Alan On the Stallion And the Oasis Station We got The other guy Here On the Fish Station And on this Station Over here Is the Gru Station Which is Right now We have Oscar Oscar Is in the Gru Station And down here You go to The walk-in To the refrigerator Downstairs And make Some sauce Here For chicken Popeye And over here Is like A prep room And the guy Is cutting Some fish So we got Some tuna Very nice tuna Steak Here I 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 E aqui está a look of the station and the bar. Muito bom lugar. Come here to Connecticut. Este lugar aqui é muito bom. Eu sei que todos vão gostar do comida aqui. O comida é muito bom.